Desde ontem, Oloares, esse menino, o Cauã, de 11 anos, que mora mais a mãe e dois irmãos, um de 13 e uma de 14, ele saiu de casa. A mãe sai para trabalhar, eles moram ali no setor Negrão de Lima. A mãe sai para trabalhar aqui do lado, na região do Jaó. E aí a mãe trabalhando, ele fica em casa com os irmãos, os irmãos estudam na parte da tarde. Ele ainda não estava estudando, porque só tem cinco meses que ele mora aqui em Goiânia. Ele morava com a avó paterna no estado do Pará. Aí a mãe foi e buscou ele para vir para cá. Agora está precisando aí, questão de documentos, da outra escola onde ele estudava e tudo mais, para ele começar a estudar aqui em Goiânia. E quando a mãe estava trabalhando, os irmãos foram para a escola à tarde e o Cauã sumiu. E aí, desde ontem, a mãe não sabe onde ele está. A mãe é a Valdiane, está aqui comigo e vai contar mais detalhes sobre como tudo aconteceu. Rememorando, como que foi ontem? Você veio trabalhar e aí teve alguma briga, teve alguma coisa que pode ter levado ele a sair de casa? O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Não teve briga. Eu saí de casa às seis e meia e ele ficou em casa dormindo, junto com os irmãos. Meio dia e vinte, os meninos saem para ir para a escola e ele fica sozinho. Mas assim, os vizinhos sempre ficam lá, só que como meu vizinho estava doente, ele foi fazer consulta, então ele ficou só, totalmente sozinho. E eu não sei o que aconteceu. O que ele levou de casa? De casa ele levou as roupas, documento dele. Ele levou as roupas dele? Levou roupa, documento. Então ele se preparou para sair. Sim, ele levou um liquidificador, ferro, levou uns brincos, anel, ele pegou umas coisas assim e foi. Talvez para poder fazer um dinheiro, comprar uma passagem, talvez tentar voltar para o Pará. Aconteceu, nesses cinco meses, ele teve algum problema de briga, quis sair de casa? Não, não teve nada. Tem coisa, travessura de criança, né? Mas assim, é coisa do dia a dia mesmo, entre os irmãos. Mas nada que falasse assim, hoje eu vou sair de casa porque foi agredido. Nada disso. Quando ele veio, você foi buscar ele no Pará, por que ele veio, por que ele deixou de morar com a avó paterna? Ele deixou porque ele ficava dia e noite fora de casa. E ela não estava aguentando mais, como ele ficava dia e noite. E aí ela pediu para eu me buscar. E eu fui buscar ele, ele chegou aqui, ele estava tranquilo. Ele não é de conversar, ele é muito calado. Com os vizinhos ele interage bastante. A mãe trabalha o dia todo, então ela só, né, quando ela chegou em casa, né, por volta das seis e pouco, né, que ele não estava lá, então não deu ainda, né, as 24 horas, digamos assim. Mas a senhora vai prestar queixa, né, o boletim de ocorrência? Já fez, já. Já fez? Já. Então agora a senhora espera, né, que ele apareça? Isso. O que a senhora acha que pode ter acontecido? O que a senhora pensa? Eu, para falar a verdade, eu não sei. Porque não tinha motivo para ele fugir de casa. Não tinha. Eu realmente, eu não sei. Eu espero que ele apareça para me falar o que está acontecendo. A foto do Cauã está aí, eu queria que a senhora pedisse para ele, quem sabe ele está assistindo a gente. Ou alguém que possa ter visto ele na rua. Ele só tem parentes aqui, tem a sua avó, né, só que ele não conhece onde ela mora, provavelmente só foi lá uma vez. Então ele está numa cidade, né, que ele está praticamente perdido aqui. Então se ele estiver assistindo, alguém que possa tê-lo visto, eu queria que a senhora pedisse para que ele apareça. É, se alguém vê ele, que entre em contato, tem o meu número, tem o número do meu vizinho, porque eu preciso muito entender o que está acontecendo. Então se alguém viu o Cauã, de 11 anos, a mãe está preocupada, já prestou aí, já registrou o boletim de ocorrência desde ontem. Ele sumiu ali na região do setor Negrão de Lima. E quem tiver alguma informação, entrar em contato para que essa criança seja encontrada. E quem tiver alguma informação, entrar em contato para que essa criança seja encontrada.